Aqui é o William, você está no Celular do Geek e no vídeo de hoje você vai conferir uma análise completa do fone de ouvido JBL Tuniflex. Para quem nunca assistiu o review aqui no canal, nós analisamos todos os detalhes do fone. Falamos sobre construção, acabamento, fixação, conforto, qualidade de som, recursos do aplicativo, autonomia de bateria, se o cancelamento de ruído funciona bem ou não e no final se vale a pena comprar este modelo. E se você não quiser perder os próximos vídeos, fica o convite para inscrever-se e ativar as notificações aqui abaixo. Recado rápido e transparente e principalmente importante para você que está pensando em comprar um produto JBL. Bom, JBL é uma marca global, tem aí produtos, vende produtos no mundo inteiro, em diversos países. Com isso, acabou chamando a atenção dos espertinhos que criam produtos similares e acabam colocando no mercado. Até aí nós não temos muito controle, basicamente eles que tem que se ver com o jurídico JBL. O problema é quando isso afeta você, de que maneira. Bom, esses distribuidores, esses fabricantes acabam distribuindo para diversos vendedores no mundo inteiro para venderem esses produtos em diversos marketplaces, até mesmo, inclusive, lá no AliExpress, outros sites chineses. Eles acabam anunciando o produto de segunda linha, falsificado, como se fossem originais. Usam título original, descrição original, as fotos originais do site da JBL. Só que na hora que eles entregam o produto, eles entregam um produto similar, não original. Para eu ter certeza disso, eu fui lá e comprei alguns produtos nesses marketplaces que se diziam originais, principalmente nos sites chineses. E como eu já imaginava, na hora que eu peguei o produto na mão, a caixinha na mão, como eu já gravei diversos vídeos sobre o JBL, deu na cara que não era um produto original. E aí que meu trabalho como criador de conteúdo se estende. Todos os vídeos de fones que eu trouxe da JBL até o momento, nenhum foi patrocinado. Fiz uma pesquisa na internet, selecionei os links mais confiáveis, fiz a compra e recebi aqui tudo certinho. E esses links estão aqui abaixo do vídeo. Redobre sua atenção na questão de produtos JBL. E se você encontrar alguma coisa atrativa com preço bem abaixo do mercado, tome bastante cuidado. O que vocês recebem na caixa original? Os fones de ouvido juntamente com o case. Uma caixinha estilosa e aqui dentro contém o guia rápido do usuário. Os cabos originais laranjinhas, inclusive com a conexão USB tipo C. E uma caixinha com adaptadores isolantes que eu vou mostrar no detalhe já já. O primeiro ponto que você precisa saber é que este aqui é um fone também premiado no Red Dot Howard 2022 pela excelência no design e na construção do produto. E não é para menos, pegando o JBL Tano Flex aqui na mão, já é possível perceber o cuidado que a JBL tem com os seus produtos. Aqui atrás também o modelo do fone. Na parte inferior do case, a entrada para carregamento USB tipo C. Na parte frontal, vou até abrir aqui para vocês verem. Tem um ledzinho que indica o status do case, da bateria do case. E assim como os outros modelos JBL, o case possui também o imã de segurança para evitar que seus fones caiam acidentalmente. E o JBL Tune Flex é o modelo que nós chamamos de auricular, também conhecido como Air Buds. Pesa apenas 9.6 gramas. O estojo 38.6. E está disponível em três cores, preta, azul e branca. Eu acabei comprando a preta porque achei num precinho bem interessante. É um fone que você controla as funções pelo botão touch na área externa aqui da AST. E possui ajustes de adaptadores abertos e isolantes. Este, inclusive, foi o primeiro ponto que me chamou a atenção no Tune Flex. E me fez mudar um pouquinho de opinião positivamente sobre os fones auriculares. A principal característica de um fone auricular é o conforto. Afinal de contas, este aqui é um formato, um modelo de fone que você não precisa inserir lá no seu canal auditivo. Porque ele não tem aquela borrachinha. Eu peguei aqui para vocês conferirem um fone intra-auricular. Está vendo que ele tem essa borrachinha para inserir no canal auditivo? Olha só a diferença para um auricular. Inclusive, essa linha Flex da JBL foi pensada para essas pessoas que não se sentem bem com os fones de borrachinha. No entanto, por eles não terem uma vedação do canal auditivo, enquanto você ganha no conforto, você acaba perdendo um pouquinho no volume e também na intensidade dos graves. Só que é aí que o JBL Tune Flex me conquistou. Lembra que eu mostrei essa caixinha no início do vídeo para vocês? Pois é, o JBL Tune Flex vem com adaptadores isolantes caso você prefira fazer alguns ajustes na qualidade do som. E quando eu coloquei a ponteira isolante no Tune Flex, ele ficou desta maneira. Quem já me acompanha aqui no canal há bastante tempo sabe da minha preferência por fones intra-auriculares em relação aos auriculares. Só que a JBL desta vez me pegou. O Tune Flex com a ponteira isolante tem uma melhora significativa no volume e também nos graves, chegando próximo ao intra-auricular, porém não deixando de lado o conforto de um fone auricular. Inclusive, foi graças a este adaptador isolante que a JBL conseguiu colocar o ANC, que é o cancelamento de ruído ativo, no fone auricular. Na verdade, ela pode colocar em qualquer fone auricular. A questão é que a efetividade do ANC se torna melhor com esta ponteira. Ainda sobre construção, o JBL Tune Flex tem a proteção IPX4, que é protegido contra projeções de água em todas as direções. Esta proteção IPX4 faz com que o Tune Flex seja uma ótima companhia na academia. Eu só preciso ser transparente com vocês em um detalhe. Este modelo de fone, a fixação dele é pensada no quê? No conforto, como eu falei para vocês. Por isso, ele não é um fone indicado para atividades físicas intensas. O que eu quero dizer com isso? Se você vai para a academia principalmente para fazer musculação, que é levantar peso, você vai conseguir utilizar o Tune Flex tranquilamente. Porém, se boa parte do seu treino também consiste em exercícios de alta intensidade, como por exemplo, esteira, aeróbicos ou qualquer outro exercício que se movimente bastante, o JBL Tune Flex pode não oferecer a melhor fixação. Por favor, não me entendam mal. Não significa que o JBL Tune Flex caia à toa da orelha. Não é isso. É que ele não foi pensado para exercícios de alta intensidade. É isso que vocês precisam entender. Fixa muito bem. Não cai do ouvido facilmente. Não cai. Eu até cheguei a testar na prática, dando uma corridinha aqui no condomínio e ele não caiu. O que eu quero dizer é que depende da intensidade do seu exercício. Beleza? E o JBL Tune Flex tem a conexão Bluetooth 5.2. Inclusive, testamos a conexão Bluetooth e trouxe uma conexão estável em aproximadamente 20 metros em um ambiente aberto. Como, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo. À direita, nós temos o nosso escritório. Eu testei no final aqui da casa, lá no spa, e essa distância é de mais ou menos 20 metros. Funcionou perfeitamente. É um ambiente aberto. No ambiente com paredes, essa distância cai para aproximadamente 8 metros. E também tem o modo de baixa latência, modos áudio e vídeo que eu vou mostrar para vocês no aplicativo. Agora vamos falar sobre a qualidade do som, se tem um bom volume, se tem bons graves. Para começar, eu quero dizer o que tem aqui dentro de hardware do Tune Flex. Aqui você tem falantes de 12 milímetros, é compatível com o codex AAC e SBC. Você tem uma régua de frequências de grave e agudos de 20 Hz a 20 kHz. Impedância de 32 ohms, sensibilidade de 110 decibéis. E eu até coloquei em azul aqui, que tem a assinatura Som Puri Bass JBL. O destaque ali eu coloquei em azul, porque eu sei que tem muitas pessoas que sempre perguntam se aquele fone X tem graves. E a assinatura Puri Bass JBL garante que o JBL Tune Flex tenha bons graves. Mas será que na prática tem mesmo? Aguente aí que eu já vou testar. Deixa eu só falar dos recursos de áudio que também tem nesse fone. É compatível com o JBL Headphones. É um dos poucos fones auriculares que tem o ANC. E isso é possível justamente pelo adaptador isolante que eu comentei anteriormente. Equalização no aplicativo e é compatível com o assistente de voz. Aqui no aplicativo, antes de eu apertar para ele na música, eu quero mostrar uma configuração super importante para o Tune Flex. Aqui, como primeira opção, você precisa dizer para o aplicativo qual é o adaptador que você está usando. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o adaptador isolante. Então eu venho aqui no aplicativo e coloco adaptadores de auriculares isolantes. Isso vai otimizar o volume do fone e também as frequências para entregar a melhor qualidade de som possível de acordo com o adaptador que você está usando para o Tune Flex. E para o teste prático, vou utilizar os adaptadores isolantes que inclusive vou testar também o ANC. Beleza? Bom, eu tenho uma música aqui que eu coloco sempre para testar fones com pessoal, que é uma música que não tem direitos autorais. Porém, para fazer o review e testar todas as nuances e diversos estilos musicais, eu tenho uma playlist chamada Reviews que eu já ouvi durante a semana aqui. E aqui tem músicas bem diversas, como por exemplo, Worship, que são músicas gospel, tem também Rock'n'Roll com bastante guitarra distorcida, voz distorcida. Tem também as meninas da Ana Vitória, tem música eletrônica do Alok, tem também algumas músicas que eu achei que tem graves bem interessantes. Tudo isso para eu trazer um parecer mais preciso para vocês. Apertando Play aqui na música, eu posso apertar Play pelo Spotify ou com o toque aqui do lado direito do fone. E vamos lá. Já já eu vou testar o ANC com vocês aqui e dar a minha opinião. Beleza? Vamos lá. Conferir as frequências, o volume. Volta bem ali do Uniflex com o adaptador isolante. Ele apresenta um volume bem maior, bem perceptível em relação sem o adaptador isolante, o adaptador padrão que vem no fone. Vou aumentar para 100%. Fica bem alto. Ó, e teve uma batida ali, uma cama de grave que chegou bem forte, bem pesada. É. Os adaptadores isolantes, é, acaba fazendo eu gostar de um fone que eu não era muito fã não, que eram, que são os fones auriculares, né. Ó. Ó, volume aqui em 85% e 90% já fica bem satisfatório, bem bom mesmo. Você não vai ter problema com baixo volume no JBL Toniflex, principalmente utilizando as ponteiras isolantes. E já aproveita também para isolar passivamente o ambiente, né. E quando for utilizar o ANC, melhora ainda mais. Colocar o volume no máximo aqui realmente é bem alto, ó. Ó, 90%, 85% fica bom. Conferir o equalizador. Já falei em diversos vídeos aqui, que é um ponto muito forte em todos os fones no JBL. Ah, é, a resposta que o fone tem no equalizador JBL, né. Ó, ativei aqui. O áudio em jazz, ó, responde muito bem. Colocar em vocal. O que criaram uma equalização, uma equalização personalizada. Vou exagerar aqui para ver como realmente o JBL Toniflex responde, ó. Responde muito bem. É, não tem muita novidade para quem já conhece, é, essa integração do, de, do aplicativo com o fone. Realmente é uma boa integração. Ó, sem graves, por mais graves. Ó, realmente funciona super, super bem. Club, ó, o club é bem legal. Estúdio. Tira um pouquinho dos graves. Mas a equalização padrão do Toniflex já é muito, muito boa. Muito boa mesmo. Vou desativar aqui. Muito bem. E o controle de som ambiente funciona bem no Toniflex? Vamos lá. Eu confesso que eu estava com o pé atrás, porque não é muito comum você ver fones, pelo menos, por enquanto, auricular com ANC ativo, né? Com cancelamento de ruído ativo. Porém, como eu falei já anteriormente, graças ao adaptador isolante, é possível você ter um ANC. Agora, será que funciona bem? Vamos lá. Ó, eu vou ativar aqui. Ó. Basicamente, eu já não ouço nem o ar condicionado aqui do ambiente. Não ouço nada mesmo do ar. Inclusive, colocando no nível 1, que é o nível mais básico, eu não ouço o ar. Não ouço o ar. Muito bom. Mas peraí, que esse teste está muito simples. Eu vou fazer um teste mais intenso. Se liga no ruído de trânsito, que eu vou reproduzir agora aqui no escritório. Temos ronco de motor, buzinas. E vamos ver se o ANC do Toniflex vai dar conta. Enquanto você vê a tela do aplicativo, continua sendo reproduzido. Bom, o ANC no nível padrão, né, que no nível 1, não isolou nada. Porém, o ar condicionado aqui do escritório isolou 100%. No nível 2. No nível 3. No nível 4. Começamos a isolar alguma coisa significativa de ruído de trânsito no nível 5. No nível 6. Fica bem. Fica bem. Desativando. Dá uma diferença boa. Ele acaba isolando relativamente bem. Principalmente, levando em consideração que é um fone auricular, hein. Ouvindo música, basicamente, a gente não ouve nada. Nada. Podemos colocar até no volume aqui, ó. Menos da metade, com o ANC ativo, você já não ouve nada que acontece em volta. Deixa eu habilitar aqui o Ambiente Aware. Funciona bem. Se você estiver na rua, andando, ou até fazendo aquela caminhada, deixe, por favor, o Ambiente Aware ativo, para não acontecer nenhum acidente, tá? Funciona bem. O Talk Through é uma opção para você enfatizar as vozes durante uma conversa na rua, para você não precisar ficar colocando e tirando os fones. Feedback honesto para vocês. Até o momento de todos os auriculares que eu trouxe aqui no canal, o JBL Tuniflex é o melhor. Principalmente se você utilizar os adaptadores isolantes. Mas aí não vai ficar meio que incômodo igual o intraauricular? Não. Você não vai perder o conforto do fone auricular ao utilizar os adaptadores. Sim, ele fica um pouquinho mais firme nos ouvidos, você sente ele um pouquinho mais, mas de longe não fica como o intraauricular. Você tem bom volume, você tem bons graves, e sim, a JBL acaba entregando o que ela promete da assinatura por IBS. Porém, do mesmo modo, é notável a curva de frequência padrão que nós temos aí, Harman, para os produtos JBL. É uma curva mais acentuada nos graves, com os médios relativamente, vamos dizer assim, neutros, e os agudos um pouquinho menos evidentes. Porém, eu ouvi todas as minhas músicas da playlist Review e entrega uma boa qualidade sonora no geral, independente do estilo musical que você for ouvir. E sobre o ANC, William, do mesmo modo, como eu serei transparente com vocês, eu preciso que vocês compreendam um detalhe importante. Este aqui é um fone no formato auricular. Não dá para eu levar o ANC a ferro e fogo, por exemplo, contra um intraauricular. O TuneFlex é a linha Flex, pensada principalmente no conforto, entregando menos pressão nos ouvidos, principalmente para as pessoas que não gostam daquela borrachinha incomodando. Automaticamente, você vai ter um ANC menos efetivo. Em contrapartida, é infinitamente melhor do que você utilizar um auricular sem qualquer tipo de ANC. Ainda que no aplicativo você tenha um controle de gestos, o Voice Aware, que é a possibilidade de você ouvir sua própria voz durante as ligações, o modo de áudio e vídeo inteligente, onde no modo áudio você prioriza a qualidade de áudio e no modo vídeo você prioriza o sincronismo. Tem o equilíbrio de som entre o lado esquerdo e direito, assistente de voz... O assistente nativo do seu celular ou o Google Assistente, isso é bem legal. Comando de voz, você pode selecionar o idioma português. Controle de volume máximo para proteger sua audição. Localizador de fones, economia de energia, dependendo do tempo que você estiver inativo, ele desliga automaticamente. E suporte. Você pode desligar o seu fone, utilizando esse botão no canto superior direito, desligar ou colocando dentro da caixinha. E você achou que eu não fosse testar o microfone, né? A partir de agora você está ouvindo a gravação do microfone do Tuniflex, beleza? Aqui você tem quatro microfones integrados e esses quatro microfones te dão uma supressão de ruído através da tecnologia Beamform. Essa tecnologia utiliza os quatro microfones para entregar um áudio mais cristalino para quem está ouvindo. Então, 1, 2, 3 testando a qualidade do microfone do fone Tuniflex. E por último, e não menos importante, a autonomia da bateria. A autonomia do fone é de até 8 horas, juntando com o case 100% carregado, mais 24, totalizando 32 com o ANC ativo. Esta autonomia cai um pouquinho, sendo 6 horas, mais 18. Para chamadas, uma média de 30% a menos de bateria. Possui carregamento rápido, onde 10% de carregamento dá uma autonomia média de 2 horas e é feito pela conexão USB. E aí, William, vale a pena comprar o Tuniflex ou estarei jogando dinheiro fora? Você, de fato, precisa entender que estes fones auriculares, eles têm como prioridade o conforto, tá? Nenhum fone intraauricular vai entregar o conforto de um fone auricular. Isto é fato. Senão, não faria sentido algum ter essas duas linhas de fones. Agora, o que eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, é o seguinte. De todos os auriculares que passaram até aqui hoje no canal, o Tuniflex é disparado o melhor. Você tem bons volumes, você tem bons graves, principalmente utilizando o adaptador com isolamento e também um bom cancelamento de ruído ativo, entre aspas, pensando que nós estamos falando de um fone auricular, beleza? Você ainda pode personalizar a sua experiência de áudio, se você achar que tem pouco grave, muito grave, pouco médio, pelo aplicativo. Tem todo o controle de gesto também pelo aplicativo. Modo áudio e vídeo é um fone bem completo, com diversos recursos interessantes. Inclusive, como eu falei no início, o Tuniflex foi o responsável por eu mudar um pouquinho aí de opinião em relação aos fones auriculares nesta faixa de preço, que são mais intermediários. Então é isso, pessoal. Lembrando que aqui abaixo do vídeo eu deixei todos os links confiáveis para vocês comprarem o Tuniflex. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!